E a todos. Opa! Boa noite, Rodolfo. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Parabenizar você pelo dia do professor, por tudo que tem feito aí. Os depoimentos são muito bacanas. E eu estou também, um pouco mais de 20 dias fazendo o curso. E para mim já tem sido muito interessante. Estou conseguindo, dessa vez, eu acho que engrenar de maneira mais focada, de maneira mais persistente. Em regras bastante práticas e sem descuidar da teoria também. Mas com avanços já significativos. Não sei se você recorda, eu mandei uma mensagem para ti no WhatsApp sobre o fato de eu ser canhoto, sinistro, e tocar com as cordas invertidas. Isso para mim é um desafio, porque alguns desenhos, para mim, ficam muito mais complicados, eu acho, de se fazer. Então, eu ainda estou tentando avançar, sair daquela linha das três primeiras casas, principalmente em relação a pestanas, com base em dó, por exemplo, que a abertura é muito grande e ainda estou sofrendo. Por exemplo, eu quase não faço o sol natural. Eu faço o sol já com pestana, me acostumei a fazer com pestana, justamente porque a posição é muito ruim em relação ao desenho do violão, para mim, que toca com as cordas invertidas. Mas dentro desse cenário, uma dúvida que eu tenho é em relação às batidas. Peguei duas batidas, o Cateretê e a Guarânia, mas, por exemplo, no Cateretê, eu, às vezes, não consigo manter a mesma ordem de batidas, seguindo a ordem invertida, digamos assim. Eu consigo fazer, talvez, a batida, mas tocando num sentido inverso, digamos assim. Em vez de ser o que seria descida, o destro, para mim é subida. E assim vai. Então, eu não consigo, por exemplo, dar duas subidas, que seriam as duas descidas iniciais, para depois fazer as subidas que seriam, para mim, descidas. Então, embaralho um pouco. E minha dúvida é o seguinte, eu devo persistir na sequência lógica que é ensinada da batida, ou eu posso fazer uma adaptação, mesmo, talvez, pegando, por exemplo, como as cordas agudas, elas ficam na parte superior, então, normalmente, eu ouço mais a batida nas cordas agudas, diferente do grave, né? Diferente daquela batida que você vai pegando da mais grave para mais aguda. Então, para mim, é no sentido contrário. Então, eu devo persistir na perspectiva de manter a mesma sequência ensinada, ou eu posso adaptar, mantendo, claro, a mesma cadência, o mesmo segmento do compasso, mas apenas, às vezes, eventualmente, trocando, invertendo alguns dos sentidos das batidas. Pode sim, Rodolfo, com certeza. Entendi o que você falou, porque as cordinhas agudas estão em cima. E isso, sim, faz diferença na combinação até mesmo timbrística. E você, sim, deve fazer adaptações e criar até novas direções que você sinta que casou com a música. Fique tranquilo, pode fazer isso à vontade. Você falando de canhoto, para te falar a verdade, olha, eu tenho mais gente canhoto aqui próximo de mim do que destra. Porque minha irmã é canhota, minha mãe é canhota, meu primo que toca é canhoto, o baixista que tocou muito tempo comigo, canhoto, um monte de gente canhoto, isso é o que eu vou te falar. Para escrever, eu sou canhoto, eu sou o meio maluco. O pessoal tenta a risada de mim. Eu escrevo com a canhota na mesa, no papel, e na lousa eu escrevo com a direita. Por quê? Porque quando eu comecei a escrever com a canhota na lousa, a letra saía feia. Eu falei, mas não é possível. Aí eu mudei o jeito, eu falei, vou tentar fazer desse jeito. Até a Cláudia dava risada nisso. Então, nesse exemplo, já é uma adaptação. E esse meu primo, que toca muitos anos já também, tem a mesma história que você. Canhoto, as cordinhas para cima, e se adaptou bonito. Ele faz as batidas com adaptações. Isso é bom que você cresce até musicalmente, até se adaptando, criando vertentes, as que eu falo sempre, criar vertentes. Então, eu até acho interessante isso, porque, como eu sempre falo, que a música é arte, eu falo o tempo todo, quando você... Pode prestar atenção. Quando você vê a Guarânia, por exemplo, a Guarânia, a Polca, quando você vê a Polca tocando em outro país, vê tocando lá no sul, tem diferença. Uma diferença de feeling, mas é música do mesmo jeito. Então, pode ficar à vontade, fazer essas adaptações, e, se puder, me mandar um vídeo, para eu olhar, dar uma olhada a como está ficando. Quando me sentir mais à vontade, farei sim. Agradeço a oportunidade, parabéns mais uma vez. Um abraço.